Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha essa gelatina gente, vamos fazer ela para alegrar o nosso coração, nossos olhos, os nossos convidados, o nosso paladar e tal. Vamos começar? Bem facinho gente. Pessoal, a primeira coisa é a gelatina sem sabor. Eu tenho aqui dois pacotinhos de gelatina sem sabor e 50 ml de água. Então eu vou misturar bem direitinho aqui e deixar ela inchar, deixar ela quietinha aqui durante uns 5 minutinhos, tá bom? Enquanto a gelatina está descansando lá, no liquidificador eu vou colocar uma caixinha de leite condensado, um vidrinho de leite de coco, um vidrinho pequeno de 200 ml e uma caixinha de creme de leite. Pronto gente, agora a gente vai deixar reservado esses ingredientes. A gelatina em color já inchou e eu vou deixar 30 segundos em potência máxima no micro-ondas, tá? Enquanto a gelatina está lá no micro-ondas, a gente vai untando aqui uma forma, que depois eu vou deixar o tamanho, as medidas na descrição do vídeo. Eu estou untando com óleo, tá bom pessoal? Óleo de cozinha. Aí passa um pincel aqui pela forma toda, ou um papel toalha. Vamos untar bem direitinho para ficar mais fácil de soltar a gelatina depois, tá bom? Só óleo. Pronto gente, a gelatina já ficou líquida, olha, no micro-ondas, 30 segundos. E eu vou acrescentar aqui junto com os ingredientes do liquidificador e bater. Agora, depois de batido, vamos transferir o líquido do liquidificador para a forma que nós untamos aqui. Agora vamos dar umas batidinhas aqui na mesa para subir as bolinhas. E depois a gente vai levar na geladeira, até que fique bem firme. E essa primeira parte está praticamente encerrada. Daqui a pouco eu volto, pessoal, para a gente dar início à segunda parte, tá bom? Bom pessoal, agora vamos começar a preparar a gelatina. Eu tenho três pacotinhos de gelatina e 250 ml de água, tá bom? Eu vou misturar bem aqui, até dissolver bastante. Eu vou ficar aqui no fogo até ferver, tá bom? Levantou fervura, aí eu já vou desligar o fogo e está bem dissolvido. Aí a gente vai adicionar mais água, tá bom? Pessoal, essa gelatina vai ficar bem mais consistente do que a quantidade de água que é recomendada pelo fabricante da gelatina, né? Mas aí ela vai ficar bem firme, tá bom? Se a gente colocar a quantidade recomendada, a quantidade de água, fica uma gelatina muito mole. Então a gente está colocando bem menos água, tá? Bem menos água. Pronto, pessoal. Começou a ferver. Eu estou mexendo mais um segundinho só aqui, para terminar de dissolver e já vou desligar o fogo, tá bom? Pessoal, agora fogo desligado. Estou colocando aqui mais 500 ml de água fria, tá? Não coloque gelada não, coloque só fria, tá bom gente? Bom pessoal, agora eu vou olhar na geladeira lá, porque já passaram-se 3 horas e a nossa gelatina branca já está consistente, está firme aqui, tá bom? E o que a gente vai fazer? Eu já esperei esfriar a gelatina de uva e estou colocando aqui em cima da gelatina sem sabor, tá bom? A gente vai transferindo, vai despejando aqui e essa gelatina tem que penetrar aqui nas laterais da gelatina. Ó, tá vendo? Eu estou puxando aqui, ó, para entrar um pouquinho de ar e aí com isso a gelatina líquida vai lá para baixo. E a gente vai encher essa forma e aí a gelatina acaba, esse pudimzinho aqui, ele acaba flutuando. Por isso que chama a gelatina flotante ou flutuante, é a mesma coisa, né? Então vamos colocar bastante aqui, vou colocar essa quantidade toda. Ó, pessoal, observa que esse pudimzinho branco de gelatina sem sabor, ele está flutuante, está vendo? Dá para perceber? E flutuando é uma maneira da gente saber que sim, a gelatina de uva, ela chegou até lá embaixo e preencheu toda a superfície lá da gelatina branca, né? Então, completou a forma inteira, ela tomou todos os espaços ali embaixo. A gente sabe que chegou até lá embaixo que vai ficar perfeita. Pronto, pessoal, agora o que a gente vai fazer é levar novamente a geladeira e esperar ficar firme essa gelatina de uva aqui, tá bom? Depois eu volto para mostrar para vocês. Bom, turminha, voltei. Ficou na geladeira duas horas, né? Essa etapa é mais rápida porque tem menor quantidade de gelatina envolvendo aqui o nosso pudim, tá bom? Então ficou duas horas e vamos desenformar essa belezinha aqui. Gente, que coisa mais doida, olha, que gelatina linda, parece de vidro, parece um item decorativo, não parece, pessoal? Meu Deus, mas ficou linda, linda. Olha, a cor está tão forte, está tão bem acentuada que parece que nem parece roxo, tá vendo? Mas só que aqui nas beiradinhas embaixo, aí dá para ver as nuances de roxo, lindo. Eu vou cortar e vocês vão ver como que está lilás por dentro, lindo. Vamos cortar ela, pessoal? Vou cortar então para vocês verem. Pessoal, eu quero que vocês façam na casa de vocês aí, hein? Vocês vão arrasar, arrasar na festa ou no almoço ou no encontro ou no clubinho. Faz, vocês vão arrasar, gente. E olha o recheio por dentro, pessoal. Esse recheio é um pudim, né? É um pudim com gostinho de coco. É um pudim de coco, tá delicioso, pessoal. Delicioso. Olha, faz que não tem erro. Você não vai passar vergonha, muito pelo contrário. Vocês vão ser elogiados. Porque além de ser lindo, é delicioso, pessoal. E baratinho, né? Como é baratinho para fazer gelatina, né? Ó, eu vou deixar mais fotos para vocês. Eu vou tentar aproximar bastante da câmera, tá bom? Para ver a cor. Pessoal, agora nas próximas imagens, eu vou tentar aproximar bastante para vocês verem, ó. Estou cortando aqui com o garfo para vocês verem a textura do pudim. Ai, tá maravilhoso, gente. Olha, tá maravilhoso. Sem palavras, viu? E, pessoal, esta foi a nossa receita de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. E que façam na casa de vocês. Se não for inscrito no canal, já se inscreve para dar aquela força para a gente. E também para que eu consiga trazer sempre receitinha nova, tá bom, gente? Muito obrigada por ter assistido. Obrigada pela companhia. E amanhã a gente se encontra novamente aqui com mais gostosura, tá bom, pessoal? Obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.